Bem-vindos ao Elas Talk Show e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que nos deu a honra de entrevistá-la. É a Jessi e ela tem uma história linda, um testemunho lindo que Deus transformou a vida dela e fez um grande milagre. Então se você é mulher que acompanha aqui o nosso canal, já vai acompanhando essa história e encaminha para mais pessoas que você vai se surpreender. Assista até o final. Ela é mãe, empreendedora e hoje vocês vão acompanhar essa história maravilhosa da Jessi e eu vou deixar o restante para ela mesmo se apresentar. Jessi, conta um pouquinho para a gente quem que é você e qual é a sua história. Olá, gente, meninas. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite. A Jessi, ela é uma mulher que tinha muitos sonhos e o maior deles era casar e ter filhos. E durante a minha caminhada vim a descobrir que eu não poderia. Então esse é um dos milagres, um dos milagres que eu vivenciei na minha vida. Então sou mãe de três filhos, no início aqui nos Estados Unidos descobri muitas coisas, fiz muitas coisas, mas hoje graças a Deus a gente empreende aqui nos Estados Unidos, mesmo com a maternidade, de casa. Então a Jessi é uma mulher que é um pouquinho de cada coisa, né? E que principalmente gosta muito de falar de Jesus e do que ele fez na minha vida e pra ajudar também a transformar vidas, a ajudar vidas. Então faço toda essa busca aí com Deus pra sempre ser usada mesmo. Então é por isso que a gente... Amém. Eu já fiquei curiosa de saber como foi esse milagre na sua vida que você falou aqui, que eu não conheço a sua história. É, assim, quando eu tinha... Eu não sou muito boa pra data, mas eu acho que na faixa de 13 anos eu tive 12, 13 anos eu tive um problema nas trompas, né? Então eu tive uma infecção e tive muito sangramento, comecei a fazer acompanhamento, aí isso perdurou por alguns anos, né? E aí em determinado momento foi descoberta uma infecção tubar, onde eu perdi as minhas trompas. Com que idade, Jess, você fez essa cirurgia? Quando eu fiz essa cirurgia, eu acho que eu já tava com 16, 15, 16. Muito nova. É, eu era nova. Então quando eu fiz essa cirurgia, né? Que eu descobri a infecção e ela já tava bastante laciada, então teve que, né? Fazer a selagem, né? Assim, das trompas. Então ficou inutilizada, né? As trompas. E então eu vinha conhecer Jesus, eu tinha 18 anos, foi depois disso, né? Mas eu sempre quis ter filho, então assim, era meu sonho. Eu falava assim, mesmo que se não casasse, eu queria ter filho. Sim. Mas claro que eu queria construir uma família, né? Então eu conheci Jesus com 18 anos e aí já namorava com meu marido hoje. Então, nessa caminhada, buscando isso, eu tive muitas profecias de que o Senhor iria fazer um milagre na minha vida, né? Quando eu fiz essa retirada das trompas, a médica falou pra mim assim, se você quiser ter filho, você vai ter que ir fazer a eliminação artificial, porque não tem como, né? Sim. E aquilo me deu um baque muito grande, né? Aquilo me... Principalmente porque era o seu principal sonho ser mãe. Sim, sim, exatamente. Assim, eu tinha uma meta de vida assim, às vezes... Era ser mãe. Era ser mãe, né? Uau! As pessoas têm, ah, eu quero ser uma empresária de sucesso, quero ser uma faculdade, mas o meu era ser mãe, era constituir uma família, né? Então, quando eu descobri isso, isso é como se eu tivesse ficado quietinho ali, sabe? Eu falei, ninguém mexe, ninguém toca, vamos esperar. Vamos lá, né? Só que eu não me desesperei, né? Porque eu ainda era muito nova, mas eu tive uma dificuldade em aceitar aquilo e eu, assim, eu queria casar logo, né? Então, assim, eu falava pro meu namorado, que hoje é meu marido, eu falava assim, amor, a gente precisa casar, porque eu queria casar e ter filho, pra saber, né? Realmente. Se eu ia ter, se eu não via, como que ia ser? Eu queria chegar nesse momento logo, né? Então, assim, eu tive toda uma história com Deus, uma trajetória com Deus, né? A partir do momento que eu aceitei Jesus ali, eu entrei, assim, de cabeça mesmo nessa vida com Deus, em buscar, em aprender, em servir. E quando eu comecei a entender sobre milagres, eu comecei a confiar. Eu falei assim, não, eu vou ser mãe. Ah, que lindo! Eu vou ser mãe, vai chegar meu tempo, eu vou confiar, né? Então, eu esperei um momento certo, aí durante essa caminhada veio profecia sobre a minha vida, que eu seria mãe, né? Então, eu me apeguei a essa profecia e eu falei assim, não, eu vou ser mãe, eu vou gerar meus filhos. Então, a gente casou e depois que a gente casou, eu vim até minha filha, a gente casou em... Ai, meu Deus, devia ter feito uma colinha. Não precisa lembrar exatamente. 2019 e... Não, não. Não, 2013, né? Sim. E acho que a gente veio ter a Yasmin, meu primeiro filho, depois de três anos, meu Deus. Deus. Então, nesse tempo, né? Deus foi preparando tudo. Eu... Meu pai hoje é falecido, mas quando ele faleceu, eu ainda não tive, não tinha filhos. E nesse momento, eu passei por uma dor muito grande na caperca dele, assim, eu meio que entrei numa depressão. E eu engravidei nesse momento. Uau! Nesse momento, eu engravidei. Então, assim, eu sinto que além de ser um cumprimento da promessa esse cumprimento, foi como se Deus tivesse me resgatando algo que foi embora com meu pai, né? Porque eu fiquei muito mal, né? Então, assim, com isso. E eu fiquei, assim, por muito tempo, assim, calada, fechada, tentando entender o propósito de tudo. E aí, eu engravidei. Meu pai faleceu em outubro. Eu engravidei em abril do ano seguinte. E aí, a primeira filha. E aí, foi um milagre, né? Então, assim, foi muito chororô, muito agradecimento, né? Muita gratidão. Então... E um cumprimento da promessa, né? E um cumprimento da promessa. E como você se sentiu quando você realizou? Tipo assim, porque você, enquanto você esperava, você tinha ali fé. Você ia praticando a fé. O médico te deu um diagnóstico. Você ia pra igreja, você recebeu uma profecia. E em momento algum, no seu coração, você duvidou. Você teve fé que realmente era possível e que Deus ia te dar filhos. Sim. Então, o quanto é importante isso serve pra vocês também, né? Que estão nos assistindo de casa. Às vezes, não importa a sua situação. Você vai no médico, você recebe um diagnóstico ou de um câncer. Você não pode ter filho. Ou N coisas, né? Mas você não pode levar isso pro seu coração. Porque se você tiver fé e você se apegar em Deus e colocar na sua mente que é possível que isso vai acontecer, a Jess é a prova real disso. Não só ela teve um, como hoje, ela tem três. Três. E conta o próximo, como que foi? Com quanto tempo você teve o segundo? Com a minha filhinha, eu engravidei. Ela tava com um ano e três meses. Ela tava, eu engravidei do outro. O outro, o Benjamin também foi um milagre. Fora ser milagre, mas ele estar vivo foi um milagre. Porque como a gente já tinha essa expectativa em vir para os Estados Unidos, eu sempre desejei ter, assim, dois, três filhos. Meu marido falava e eu sempre falava assim, eu quero mais, né? Eu quero uns quatro, cinco. Todo mundo falava, ah, você vai fazer o primeiro e vai desistir, né? A gente escuta sempre isso, né? A gente escuta muito isso, né? A Adriana tem cinco. A Adriana tem cinco, né? Pega gosto. É. Sempre assim. E aí, escutei muito isso, né? E o meu esposo falava, não, dois, três, tá bom, né? Eu falei assim, ah, tá bom. Deixa que Deus é que sabe, né? É verdade. E quando a gente teve a primeira, a gente queria vir para os Estados Unidos, aí a gente teve que realmente sentar, porque eu queria ter mais pertinho mesmo, porque acredito que é melhor até para a criança, né? Um próximo do outro. Os meus demorou dez anos de um para o outro. É, é uma diferença muito grande, assim, para os irmãos. E também tem, assim, até para nós, né? A hora que você está saindo de todas as etapas, você vai e começa de novo, né? É, é. Então, eu tinha essa expectativa de ter um atrás do outro, assim, né? Assim, uma diferença de dois aninhos. Só quando eu, a Yasmin, a minha mais velha, estava com um ano e três meses, a gente já estava nessa transição de mudar para cá. A gente já tinha definido o que era o que a gente queria fazer, né? Então, vamos mudar para os Estados Unidos? Vamos mudar para os Estados Unidos. Então, a gente não vai poder ter um filho agora, porque vamos fazer uma mudança, já tem uma, como que vai ser, né? Então, vamos esperar. Então, diante disso, eu já tinha quebrado ali, né? Vencido ali, né? Com Deus, um milagre, né? Que igual você perguntou, todo o tempo eu tive muita fé, eu não duvidava de que Deus podia fazer. Então, depois que eu tive a primeira, eu descansei mais ainda. Eu falei, a hora que Deus quiser me colocar outro filho, ele vai colocar e nada vai impedir. Vai impedir. E foi isso que aconteceu com o segundo, porque aí a gente planejou vir para os Estados Unidos e eu falei assim, não vou tomar anticoncepcional, porque vai chegar lá, gente, é aquele medo, né? Médico aqui, você não vai para o médico. É tudo caro. É o desesperador, é tudo caro. Então, eu falei assim, eu preciso colocar alguma coisa que vai me proteger por mais tempo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o Dio. Só que quando eu fiz o exame de ultrassom e de sangue, para saber se eu estava grávida, para poder pôr o Dio, eu estava tomando remédio anticoncepcional, normal. Então, eu fui e fiz os exames, deram negativo. Ultrassom, não tinha bebê, exame de sangue, sem bebê, negativo. Fui e coloquei o Dio. Só que quando eu coloquei o Dio, foi muito difícil. Porque a médica falou assim, seu útero está fechado. Ela achou estranho. E eu, inocente, ué, por que, né? Ela, mas está fechado e tal, vou ter que abrir. Ela pegou o forceps e abriu o meu útero para colocar o Dio. Eu parecia que eu estava até num parto ali, assim, de tanta dor. E eu sangrava, sangrava. E aí, eu coloquei o Dio. Só que aí eu fiquei 20 dias sangrando, chorando de dor, passando mal, vomitando. Aí, fui no hospital. Eu vou fazer um exame de beta em você, mas deve ser rejeição do Dio. Você não está grávida. E aí, estava lá. Três meses. Três meses. Oh, Jesus. Então, assim, o segundo milagre. O segundo milagre. E com o Dio. E com o Dio. E de uma agressão, né? Porque, no caso dela, uma agressão. Sim. Você vê quando tem que ser. Quando tem que... É... Porque, assim, ali, naquele momento, eu já poderia ter perdido ele. Ter perdido. Sem saber. Sim. Eu já poderia ter perdido ele. E, assim, quando eu coloquei o Dio, a gente fez os exames, deram tudo negativo. Eu já estava grávida. E eu estava tomando remédio. Então, assim, era pra vir. Era pra acontecer, né? Então, eu falei assim... Quando Deus quer. Depois que eu tive o segundo, todo mundo que me pergunta, assim, de filhos, eu falo assim... Eu não sei. Eu falo assim... Deus é que manda. Deus é que sabe. Porque nem quando eu tentei, né? Vamos, digamos assim, dar uma esperada, não deu certo. Então, assim, deixa que ele vai definir, né? Isso tudo também, Jessy, assim, serve. Eu vejo, tem algumas mulheres que, quando estão tentando engravidar e não pode, ou recebe um diagnóstico, elas ficam muito ansiosas. E isso prejudica pelo que... Eu nunca passei por isso, né? Mas eu já ouvi falar que isso prejudica um pouco o processo, se você tem muita ansiedade. Então, no seu caso, depois que aconteceu o seu primeiro milagre, você relaxou, teve fé e falou, se tiver de vir mais, vai vir. Sim. E eu acho que isso tudo também cooperou, né? Pra que viesse o próximo, o próximo. Agora, você fica muito ansiosa, porque quando a gente quer ter o controle das coisas, né? E quer ter ansiedade, parece que não vai, não flui. Quando você pega e entrega na mão de Deus, que é quem sabe tudo, dia certa, hora certa, ele nunca atrasa. Ele sabe, um momento certo, as coisas acontecem como tem que acontecer e como aconteceu na sua vida. Nossa. Fiquei emocionada. Que linda! Que linda mais linda, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! É exatamente isso, né? Assim, quando você tá ansiosa e tentando estar no controle da situação, é aí que a gente não está, né? No controle. A gente não está no nosso estado natural, né? É. O nosso estado natural não é a ansiedade, todos esses emoções que a gente vive nesse mundo, a gente tá saindo do nosso estado natural, né? Sim. Quando a gente tá praticando a fé, porque a fé, ela é uma prática, né? Sim. Porque o mundo puxa a gente, mas a gente, quando tá ali na fé, a gente tá no nosso estado natural, né? É. A vida é um milagre. É. A gente, é só a gente parar pra pensar, né? Que muitas vezes a gente diz assim, né? Ah, né? Fica buscando por coisas extraordinárias. Gente, se a gente olha pro nosso corpo... Material. Abrir os olhos todos os dias, né? O fato que a gente, né? Tem a possibilidade, a nossa... Nosso estado físico. É um milagre. Todos os dias. Todos os dias é um milagre. E aí, quanto mais a gente tá conectado nesse estado natural, mais a gente está, eu acho que grato, né? Sim. E presente. E percebendo a presença de Deus nas coisas mais simples em toda a nossa vida. A gente é totalmente refém da graça. Muitas vezes a gente espera um milagre grande, como ter um filho ou conseguir outras coisas. E como a Adriana falou, a gente esquece de agradecer o grande milagre de todos os dias, o simples. Sim. E como está escrito, né? Se nós formos fiel no pouco, sobre muito, ele te colocará. Exatamente. Então, tem que agradecer por tudo que você tem e ter fé. Isso, isso. E o terceiro? Fala um pouco sobre como... Eu vou só pegar um gancho no que você falou, que isso é uma coisa bem importante mesmo, né? Porque isso daí é uma coisa que eu ouvi muito, tanto eu quanto o meu esposo, né? Porque no Brasil a gente passou uma situação muito difícil, né? Quando, inclusive, veio a minha primeira filha, Yasmin, as pessoas às vezes não acreditavam que a gente estava tentando ter filho ali naquele momento, porque a gente não conseguia pagar a conta da nossa casa, pagar a água, cortava, cortava a luz, não tinha o que comer. Mas eu falava assim, eu preciso confiar, porque se eu esperar o momento certo, ele pode não chegar. Ou ele pode demorar demais. Sim. Então, assim, não tem o momento certo pra você constituir a sua família. Tem o momento que você se permite confiar em Deus. Então, eu ouvia muito as pessoas falarem assim, nossa, mas a gente olha pra vocês, a gente conhece a realidade dentro da sua casa. E vocês estão sorrindo, vocês estão sendo grátis, né? Eu falo assim, porque tem um Deus que cuida da gente, tem um Deus que tá zelando, que tá provendo por nós. E mesmo que não tiver nada, a gente tem tudo porque a gente tem ele, né? Que lindo! Olha, que lindo! Olha, ontem eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Esse vídeo falava a seguinte mensagem, que uma moça, ela se dedicou tanto ao profissional, a carreira dela, faculdade, profissional, trabalhar, trabalhar, e ela era casada. Só que ela primeiro colocou como objetivo realizar todos os sonhos dela, né? Profissionais, financeiro, meta. O que que aconteceu? Ela deixou filhos por último. E o que que aconteceu? Ela se separou, já estava numa idade um pouco assim, não de idade, mas tipo, que pra ter filho, tipo, e agora? Entende? Até encontrar outra pessoa, confiar, montar ali um relacionamento, né? Tipo... Recomeçar. Ah, entende? Leva um tempo. E aí ela estava chorando muito nesse vídeo. E eu falei assim, uau, ela fez tudo e filha, ela deixou por último e tipo, e agora? E ela foi... É assim, é como muitos vivem, né? As pessoas vivem buscando coisas. Exatamente. E saindo do estado natural. Exatamente. E o filho, né? É o que eu digo. Ele é o estado avançado da prosperidade. Porque é o multiplicar, né? E as pessoas acreditam que a chegada de um filho é sobre dividir. Não. E quem tem... Quem tá conectado, né? Com a palavra, filhos, é a multiplicação. E herança do Senhor. Se você confia no processo, nada falta. E isso é muito real. Porque a cada filho que eu tive, é como se a gente tivesse subido de nível. De nível. É. Exatamente. Tanto é que é engraçado que, assim, até no meu canal no YouTube tem a reação do meu esposo quando eu dei a notícia do terceiro, né? Que foi aqui. Então, assim, o primeiro, ele teve uma reação, assim, a primeira, Yasmin, uma reação de choque. Por causa da nossa realidade. Ele confiava em Deus, mas ele tinha aquele medo, né? A questão do provedor, né? O homem prover. Meu Deus, né? Como que eu vou prover pra minha filha? O que que eu vou fazer, né? Então, aquela coisa de choque. Mas vivemos, confiamos, Deus foi provendo. Quando veio o segundo e a gente tava nessa transição de mudança. E a gente tinha, assim, estava vendendo tudo pra poder vir pra cá. Então, tava numa outra transição. Não, foi também um susto, mas não só pra ele, como pra mim. Por mais que eu sempre estava aberta a ter mais filho, mas eu assustei porque a gente, assim, meu Deus. Tinha feito outros planos. É, então como que eu vou chegar lá? Eu falei assim, tá, tá bom. Então, vamos... Parêntese, o Ben nasceu aqui? Não, não. Aí você aguardou mais um pouco, nasceu lá, ok. A gente queria que ele nascesse aqui. Porém, com oito meses, devido a eu ter passado a gravidez inteira com o Dio, aí tava lá o tração. O Benz e o Dio do lado. Meu Deus! A gravidez toda. Então... Eles não tiraram? Não pode tirar? Não pode. É risco, né? É, se você tira, o bebê pode vir junto, porque é como se fosse um gancho, uma âncora, né? Uma âncora, então não tem como. É um milagre, gente. E eu acho que ele engoliu, porque o Dio sumiu. Então, eu falei assim, ele come tanto que eu falei assim, filho, você é tão comilão que eu acho que você comeu o Dio dentro da minha mãe. Meu Deus, eu tô aqui assim, ó. Porque ele sumiu, assim. Até o último tração, com nove meses, a gente visualizou ele. Aí, quando nasceu, procuramos, procuramos tudo quanto é lugar, assim, na bolsa, tudo. Não achava. Não encontrou. E foi seus ariana? Não, normal. Normal. Esse era o meu segundo sonho depois de ser mãe. Terem todos normais. E graças a Deus eu consegui. E aí, eu estava falando da reação da minha esposa. Aí, no segundo, a gente ficou surpreso. Mas como a gente já tinha o primeiro... Sabe aquela historinha onde come um, come dois, come três? É, vai dar certo. Então, tá bom, vai dar tudo certo, né? O terceiro foi uma reação totalmente diferente. Porque a gente já estava aqui nos Estados Unidos. Então, a gente já tinha uma condição financeira diferente. Que a gente não precisaria se preocupar. Então, quando eu falei pra ele, por mais que a gente também não estava planejando. Mas eu não estava tomando remédio. Ele já sabia. Então, assim, a gente estava na chuva pra se molhar, né? Se acontecesse. E aconteceu. Aí, quando eu falei pra ele, né? Fiz lá uma surpresa e falei. Aí, ele fez assim e começou a rir. Aí, ele virou pra mim e falou assim... Eu estou tranquilo. Eu falei assim, eu estou tranquilo. Sabe o mais gostoso de tudo? É ouvir que vai vir mais um filho. Mas eu estou tranquilo. Porque eu tenho condições de criar isso. Uau! Então, isso que você falou, Adri. É exatamente. É como se a cada filho é uma multiplicação da prosperidade. É como se a gente subisse de nível. Então, às vezes, a gente colocar os nossos sonhos materiais, individualistas, se torna um pouquinho egoísta, às vezes, né? Porque o projeto de Deus é a família. Então, se a gente está andando com Deus, se a gente confia nele, se ele é o nosso Senhor, o nosso projeto, em primeiro lugar, tem que ser a família. E as outras coisas vão ser acrescentadas, vão acontecer. Então, vai vindo, assim, naturalmente, né? Porque faz parte do natural de Deus. A gente frutificar, a gente crescer, a gente dar fruto, a gente transbordar, né? Então, foi assim... E, filhos, a herança do Senhor, né? O Senhor se alegra. E eu fico, assim, muito feliz com essa história. E eu quero te fazer uma pergunta. Só que, antes da Jessi responder, eu quero pedir pra vocês aí de casa, se vocês estão gostando desse bate-papo, deixe um like aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perder os próximos vídeos. E eu quero perguntar pra Jessi se ela planeja ter mais o quarto ou o quinto. Vamos ver onde ela vai parar. Só que, antes dela contar, ela vai contar isso só no final. Isso é segredo. Assiste até o final pra vocês saberem. E encaminha pra alguém que não consegue ter filho, ou que tem sonho de ter filho, ou que acha assim, ai, é cedo demais. Ou, ai, é tarde demais. Olha, não existe cedo nem tarde pra quem tá embaixo de uma palavra. Ela recebeu uma palavra, ela teve fé, obedeceu, e a promessa dela se cumpriu, né? Amém. Jessi, antes de você contar esse segredo, onde você vai parar nesse ramo da maternidade? Se ela quer ser igual a Adriana aqui, ó. Adriana, eu não sei se já parou, né? Espera ela contar pra gente também. Eu quero te perguntar, porque eu vejo, eu acompanho as suas redes sociais, ela tem um canal no YouTube, tem o Instagram, a gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo. Eu vejo que você educa os seus filhos de uma forma muito diferente, tipo, né? Fala um pouquinho sobre isso, antes de responder outra pergunta. Fala. Eu acho muito bonito. Eu, assim, com as crianças eu sempre tive um planejamento de, assim, o máximo que eu pudesse ficar com eles, porque acredito que os primeiros anos são os cruciais, né, na vida da criança. Então, assim, eu sempre falei, a idade pra ir pra escola é 4 ou 5 anos aí, que é obrigatório, né? Então, vou segurar, né? Até, assim, eu precisava no Brasil trabalhar, mas eu fui dando um jeito de trabalhar com as crianças pra não precisar colocar em escola e poder vivenciar com eles a todo tempo, criar eles dentro da palavra, né? Então, assim, dentro de uma vida sem muita tecnologia também, né? Eu percebo. Porque hoje em dia é muito forte, assim, a tecnologia. Muitos pais largam os filhos hoje, desde pequenininhos, tablets, iPads. E eu vejo que você tenta ali fazer muitas atividades com eles, falar de Deus, pra eles, coisa mesmo de pôr a mão na massa, né? Eu acho muito bonito isso. É, eu gosto muito dessa liberdade. Porque, assim, eu cresci dessa forma. Então, eu vejo hoje em dia que falta um pouco disso do que a gente tinha antigamente. Essa liberdade, assim, de estar na rua, de você sujar o pé mesmo, de você ir pra terra, de você, né? Então, isso tá um pouco longe de muita realidade, assim, dentro das casas hoje em dia. Então, eu tento buscar com eles isso, né? Até quando eu morava num apartamento, eu deixava eles na sacada lá e tacava tinta pra eles lá, areia, e falava, faz aí uma meleca. E hoje, graças a Deus, a gente tá numa casa, então eu consigo fazer mais ainda, né? Então, eu quero estar com eles em atividade. Tanto é que hoje eu tenho uma garagem, mas ela não é pra colocar meu carro. Ela é todinha de coisa pra eles, assim, pra brincar de massinha, de cozinha, de desenho, de pintura. Então, assim, é música que a gente gosta. Nós somos uma família que gosta de muita música. Então, a gente dança muito. Eu gosto de trazer essa conexão nossa mesmo. Sou uma mãe muito firme, né? Com eles, assim, não sou uma mãe muito, digamos assim, não, sou mais... Tudo pode, né? É, não, eu sou mais firme mesmo quando tem que chamar atenção. Chamo, sou bem brava, assim, nesse ponto. Mas sempre trazendo pra eles que o que importa ali é isso, né? É o natural da vida. É o natural, né? Nada, assim, às vezes, eu, assim, às vezes falo assim, Ah, mamãe, não tem nada pra fazer. Tem um monte. Ah, não, mas eu queria isso. Eu queria, né? Eu queria ver um desenho. Eu falo assim, não. Então, lá em casa a gente tem algumas regrinhas, né? Tem os dias e os horários certos pra determinadas coisas. Sim, tem os dias, tem os horários certos. É, eu acompanho, eu vejo. Parabéns. É, então, tem que ter, porque a criança, ela é muito visual, né? Então, se você vai deixando acontecer sem muitas rotinas, sem muitas coisas do hábito do dia a dia, de qualquer jeito, a criança se perde e ela também não aprende, né? E hoje tá muito, assim. É, então, a gente precisa ter ali umas regrinhas, a gente precisa ter algumas coisas, assim, que é claro que perfeito, nós não somos, estamos longe disso. Isso, mas a gente se doa ao máximo, eu me doa ao máximo, pra gente cumprir ali os nossos horários, por enquanto só a Yasmin vai à escola, então quando chega, ela já sabe comer e vamos fazer a tarefa primeiro, e aí depois vai brincar, e aí a gente tem cada momento da música, o momento de jantar, o momento do filme em família, então sempre isso, eu acho muito importante, porque não basta só a gente ter um monte de filhos, porque aí seria fácil. É isso. Esse é o segredo, não basta só ter um monte, né? Tem que saber cuidar bem e educá-los, não deixar a responsabilidade em escola ou com terceiros, ou com o que diz da igreja, né? É, não pode. Adriana, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar ou compartilhar sobre a sua experiência de filhos com a Jessy? Estamos caminhando aqui pra encerrar, mas antes vamos ver as considerações, o que que a Adriana tem a dizer? Assim, eu conheço a Jessy, né? Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, praticamente, mas não conhecia detalhes, né? Da história, tô aqui, assim... Impactada. Sim, já me emocionei, já sorrii, já chorei. E é isso, porque eu quando também comecei, né? Com a maternidade, eu sempre falava, né? Meu sonho e do meu marido, desde que a gente namorava, era ter cinco filhos. E as frases que a gente escutava eram exatamente a que você falou, começa tendo o primeiro que você vai ver, quero ver se vai ter o segundo. O trabalho que dá. E o outro foi que nós sempre fomos chamados de loucos, né? E a coisa interessante é que todas as pessoas que fizeram algo diferente nesse nosso mundo foram aqueles que foram chamados de loucos, né? É isso. Exatamente. E as pessoas olham, né? E a gente também começou, né? O meu primeiro filho, pra gente comprar o berço, a gente quebrou, né? Lá, a gente tinha um cofre, nós tínhamos um porquinho de barro, né? E a gente, pá, quebrou ali, a gente deu pra fazer o quarto todo. E mesmo diante das adversidades, trabalhava muito, trabalhava mais de dez horas por dia, a gente sempre continuou ali. E as pessoas perguntavam assim, verdade que você vai querer ter mais filhos? E eu falava assim, o nosso projeto é cinco. E se a gente, né, tiver o terceiro, o quarto, uma coisa tá certa, né? Que o relacionamento do casal, o relacionamento da família e todas as outras coisas, né? Permitiram que a gente pudesse realizar esse sonho. Porque não é sobre ter cinco filhos, né? É sobre viver uma família. Exatamente. Sobre viver, não é só botar no mundo, né? Tem toda, né? Era isso, porque ela se perguntou assim, né? Tem que cuidar. As perguntas, a gente ainda pensa de ter. Nossa, o mais velho, já tá... Você já encerrou, Adriana? Já encerrou a fábrica. Já encerrou tomar pra neto. Bem-vindos, né? Tudo agora, né? Bem-vindos. E aí, Gé, se você, e agora? Pergunta que os telespectadores estão esperando pra saber. O pessoal lá de casa que nos assiste, a pergunta, pra gente encerrar esse bate-papo aqui maravilhoso. Conta pra gente se você ainda quer ter mais e quantos. E no final, você pode deixar uma mensagem pra quem não pode ter filho. Olha, é... Meu marido não pode assistir. Não deixa o marido ver o final. Hoje eu acho que ele tá mais tranquilo em relação a isso. Como eu disse, graças a Deus, a Dan falou do porquinho aí e eu até me recordei que, assim, os dois primeiros filhos, a gente só viveu de doação. Eles usaram tudo que era dos outros. E hoje eu consigo não só comprar tudo pros dois primeiros, como o Brian, que nasceu aqui. Que lindo. É, eu montei tudo exatamente do jeito que eu queria. Quando Deus dá a visão, ele dá a provisão. É, exatamente. Então, isso daí é muito lindo, né, você viver da fé. Porque você chegar no seu propósito, você saber o seu propósito, você ter um propósito de vida, é muito bom. Só que você tem que aguentar e suportar passar pelo processo, né? Então, quando você consegue passar por esse processo e falar, nossa, eu cheguei, né? Então, é muito libertador. E você passar pelo processo com fé e confiando em Deus, é literalmente você experimentar dar paz. E não estar sozinha. E não estar de todo rendimento, né? E saber que aqui a gente não tá sozinha, né? Então, assim, sobre se eu vou querer mais, eu, do fundo do meu coração, eu não consigo virar pra vocês e falar, assim, eu não quero mais ou eu vou ter X filhos. Porque, diante do que eu vivenciei na minha vida, diante de todo o milagre que Deus cuidou de mim, eu acredito que ele sabe quantos filhos eu vou ter. Ele vai me dar o que ele, né? Porque toda, assim, toda a forma que aconteceu foi ele que me deu, né? Ele que escolheu o momento, o ano, a forma, o sexo e tudo. Então, assim, não tem como eu virar e falar assim, Ah, eu quero mais um, mais dois, mais três. Não, então, assim, eu, realmente, eu estou muito, assim, eu deixo na mão de Deus. E ele vai concluir esse projeto na minha vida. E dá pra ter até onde chegar a Adri e falar assim, agora é os netos, né? Agora é os netos. Então, assim, diante dessa experiência que eu vivenciei com Deus, eu não consigo, assim, falar. Não, eu não quero mais ter filho. Não quero, meu Deus, sabe? Eu não consigo falar isso, mas eu também sou muito tranquila em relação a isso. Sim, é benção, né? Sim, sim. Quando eu namorava, eu falava que ia ter quatro e ia adotar um. Eu tenho muita vontade de adotar uma criança, né? E qual a mensagem que você deixa para as gravidinhas? As gravidinhas, não, desculpa, para as mulheres que desejam ter filhos e não conseguiram engravidar ainda ou receberam diagnóstico, as que sonham em ser uma gravidinha maravilhosa. Olha, tem uma mensagem para vocês, mulheres. O planejamento de Deus para nós, mulheres, é a família. Então, em primeiro lugar, coloque a família no altar, mesmo que você ainda não tenha um marido. Mas começa a visualizar, começa a almejar ter a família e coloca isso diante do altar. Porque mesmo antes de eu encontrar o meu marido hoje, quando a gente namorava, mesmo antes, eu almejava a família. E esse é o principal plano de Deus, o mais importante, que é a família. Então, se você quer, se você é solteiro e quer ter uma família, quer ter filho, começa a visualizar você e seu marido passeando, viajando e você grávida e você tendo seus filhos. E começa a fazer isso, se tornar real na sua mente que as coisas vão acontecer de forma natural. Ter fé. E se você recebeu algum diagnóstico de que você não pode, não se apegue ao diagnóstico. Deus constituiu os médicos, eles estão aqui na Terra para nos ajudar. Ele capacitou todos eles para nos ajudar. Mas isso não significa que ele parou de fazer milagres. Isso significa que a gente tem que continuar confiando em Deus para que ele continue fazendo milagres nas nossas vidas. Então, é confiar em Deus, ter fé, não desistir. E as coisas, todas as coisas podem mudar. O médico dos médicos. É, os médicos dos médicos. Que lindo, pessoal. Se vocês gostaram desse bate-papo, não se esquece, deixa o like, curte aqui, comenta. Vocês podem trazer aqui mais assuntos também para a gente trazer outros temas aqui, né? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Jessi, muito obrigado por essa entrevista, por você compartilhar um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço. Da sua parte da maternidade, por esses milagres que o Senhor fez na sua vida. E que ele possa continuar operando e fazendo muito mais. Que você possa ser um canal de bênçãos nessa Terra, né? E de esperança para quem está, né? Sim. Que essa mensagem possa chegar realmente para todos aqueles que estavam buscando uma palavra, né? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança. É verdade. Amém. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te deixar o meu muito obrigada. Tem mais aqui dois vídeos que a gente preparou com muito carinho. E se você está gostando, coloca aqui nos comentários, deixa suas perguntas. Se tem algo que você gostaria de compartilhar, eu vou adorar interagir com você, ok? E olha, fico te aguardando no próximo vídeo, tá? Até lá. E olha, fico te aguardando no próximo vídeo. Tchau. Tchau.